Talvez muitos não conheçam o pastor Nilton Jorge, mas o pastor Nilton Jorge pregou nos Gideões em 2012 e nunca mais pôde voltar lá. Há quem diga que depois do que ele pregou, ele foi ameaçado de morte e fecharam muitas portas para ele porque o que ele falou nos Gideões incomodou. E é por isso que eu trouxe um vídeo aqui longuíssimo para você. O vídeo não tem a melhor qualidade, mas eu quero que você assista esse vídeo todo para você entender o porquê barraram Nilton Jorge de pregar nos Gideões de novo. Eu quero te dizer que eu conheço o pastor Nilton Jorge pessoalmente. É um grande homem de Deus. Já o convidamos para estar pregando em nossas igrejas. E ele sempre veio e nunca cobrou sequer um centavo para poder ministrar a palavra. Só que o que ele falou nos Gideões quando ele foi pregar lá foi tão duro, tão forte que foi ameaçado. Ele estava sendo ameaçado pelo que ele pregou lá. Quero que você veja esse vídeo aqui. Veja todo o vídeo. A qualidade não está boa, mas você pode ouvir. Só ouvir mesmo, não precisa nem ficar vendo o vídeo. Coloque o seu celular em algum lugar e escute enquanto trabalha porque além da pregação ser uma bênção, você vai ouvir coisa que vai dizer realmente tem razão de ele ter sido ameaçado. Porque o negócio foi forte, querido. Veja isso daí. O povo lá embaixo estava pecando e Deus lá em cima conversava com Moisés e fazia uma aliança com Moisés e com Israel, dizendo que, se eles atentassem e observassem todos os mandamentos que Deus estava passando para Moisés, escrito este pelo próprio dedo de Deus em pedra, primeiro, eles seriam propriedade peculiar do Senhor. A palavra hebraica peculiar ou propriedade sugere algo muito precioso que alguém reserva para si com um carinho especial. Deus está dizendo, se atentarem, se observarem, se seguirem, tudo o que eu estou informando e passando como ordem e mandato, serão propriedade peculiar, serão algo precioso que eu vou guardar, que eu vou reservar, que eu vou ter para mim com um carinho especial. Segundo, Deus disse, se observarem os mandamentos, serão para mim um povo especial, dentre todos os povos da terra. Terceiro, eu farei de Israel um reino de sacerdote. Aqui está uma ideia escatológica, que demonstra a ideia de Deus, já naqueles dias, de que todos nós teríamos acesso direto a Deus Pai, através de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E em quarto lugar, Deus está dizendo a Moisés na montanha, se eles observarem, se eles atentarem para esses mandamentos, eu os constituirei como nação santa. A ideia de santo no Velho Testamento é de algo separado, kadosh, do uso comum ou de uso profano. Ou seja, de algo exclusivo somente para Deus. Antes de prosseguir, eu quero que vocês agora prestem atenção nesse anúncio aqui. Você quer fazer uma renda extra de 5 a 10 mil reais todos os meses. É uma grana garantida, querido. Não é algo que você vai ter que fazer algo sujo, não é pirâmide, não é joguinho, não é nada disso. É trabalhando sério, usando o seu celular. Diante de Deus, eu estou aqui falando, é algo sério. Não estarei colocando em minha cara tapa aqui, colocando a minha reputação em jogo, se não fosse real. O Ed tem um recadinho para você. Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar. Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão Edson Soares. E eu vou mostrar a vocês como vocês faturarem através da internet, tá? De uma forma honesta e segura. Sem ter nada a ver com joguinho de aposta, nada a ver com pirâmide, nada a ver com esse bagulho que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? Que é um trabalho honesto e seguro, onde você vai aprender uma nova profissão de você estar trabalhando de casa também. Você pode ver essas fraquinhas aqui, foi tudo faturado na internet, 10, 30, 50 mil, trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Eu vou te ensinar a fazer mil, dois mil, três mil reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Então, clica aqui no primeiro comentário de fixar, tá? No link e me chama aqui nesse WhatsApp, que eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Veja só esse sprint aqui de aluno, me agradecendo, tá? Não assisti muito os alunos. E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então, não perca tempo, clica agora no link aqui nos comentários fixados e me chama aqui nesse WhatsApp, que eu vou te explicar o passo a passo. Eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos. No primeiro comentário aqui, pode entrar que nós garantimos que você, de passo a passo, você vai conseguir sucesso nessa sua nova trajetória. Aí, nesse termo, no capítulo de número 32, versos 7, 8 e 9, Deus vê que após fazer essa promessa a Moisés, e entregar as tábuas da lei, ele diz, agora desce, porque o povo pecou. Desce, porque o povo está em alvoroço. Desce, porque a coisa está feia lá embaixo. E aí, Deus diz, que primeiro, o povo corrompeu-se. Segundo, desviou-se. Terceiro, fundiu uma imagem de escultura, um bezerro de ouro. Quarto, prostrou-se e adorou a imagem. Quinto, oferece-lhe sacrifício. Sexto, afirmou que aquela imagem era o Deus que os arrancou da terra do Egito. Sétimo, o povo obstinou-se. O povo tornou-se de dura serviço. O povo tornou-se um povo que não se curva. O povo tornou-se obstinato. O povo tornou-se endurecido. Aí, Moisés desce e joga as pedras da lei revoltado, quebrando-as. E Deus, então, traz disciplina ao povo, por causa do seu pecado. A primeira disciplina, Deus mandou matar todos os idólatras. E os levitas arrancaram de suas espadas e foram matando os idólatras. A segunda disciplina, Deus recusou ir adiante dos israelitas, ao marcharem para a terra prometida. Deus disse, vocês vão sozinhos, cambada de rebeldes, de obstinados, de idólatras. Porque aonde impera o pecado, a dureza de coração, o Deus que é santo está longe. Aonde não tem inclinação, prostração, adoração, humildade, Deus se afasta. A presença dele não vai. E Deus diz, eu me retiro. Eu não vou com vocês. Eu não irei. A terceira disciplina, Deus diz, eu vou querer, Moisés, que você tire a tenda da congregação. A tenda onde eu executo a sentença de juízo daquilo que se chega a ti. A tenda onde a minha nuvem entra dentro dela. E eu falo tete a tete contigo. Essa tenda onde é a tenda da revelação da glória. Arranca ela do meio do povo. Tira ela. Porque o povo é de dura serviço. Arranca esta tenda. Leva para fora do acampamento. Aleluia. Porque a minha glória não vai estar aonde existe adúltero. Aonde existe mentiroso. Aonde existe idólatra. Aonde existe fornicador. Aonde existe gente que quer ganhar a vida do modo dele. A minha glória só se manifesta com gente que quer santidade. Que quer mudança de vida. Com gente que quer ficar tete a tete comigo. Pega na mão desse crente que está do lado e diga. Vai ficar apertado aqui nessa manhã. Diga para ele. Mas ao invés de engule seco. Glorifica o eterno. Porque depois ele vai. Aleluia. Amenizar a situação. Quantos querem receber tudo o que Deus quer falar. Levanta a mão aí. E manda um glória para ele. Aleluia. Por causa do pecado. Israel ficou com muitos mortos. Muitos doentes no arraial. Sem a presença de Deus. E agora sem a glória do Senhor. Eu aprendo aqui algumas lições. Primeiro. É que ninguém nesta vida vai ter vitória. Se Deus não for o seu aliado. Se Deus não for o seu aliado. Ele pode ter um líder religioso como o seu aliado. Ele pode ter o presidente da república. E todos os governantes como o seu aliado. Pode ter bons profissionais como o seu aliado. Pode ter até o diabo como o seu aliado. Mas ele vai viver dias de completa insensatência. Dias de extrema loucura. Dia de prazer, de carne, idolatria. Dias de trocar o eterno por aquilo que é passageiro. Dias de trocar aquele que é santo por ídolos. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 2, versículo 11 e 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses. Posto que não eram deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória. Por aquilo que é de nenhum proveito. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas. E cavaram cisternas. Cisternas rontas que não retenham as águas. Olhe para cá, cavar cisternas é tentar outra coisa. Aleluia, ou achar outra coisa. Fora da fonte chamada Jeová. É tentar substituir Deus por outra coisa. Para matar a sua sede existencial. É por isso que a samaritana tinha constante sede. Voltava sempre a mesma fonte. E Jesus chegou lá e disse. Minha filha, você está precisando de uma fonte nova. Porque no dia em que você beber da água que eu lhe dei. Nunca mais terá sede. Olha para as pessoas que estão do lado. Pega na mão dela e diga. Quer ter sucesso? Em todas as áreas da vida. Anda desse jeito com Deus. Levanta a mão dela. Diga. Anda sim com Jeová. Anda sim. Outra coisa que eu aprendo nesse texto. É que o caminho do sucesso. Passa pelo crivo da obediência. Agora entenda. Sucesso não quer dizer ser bem sucedido sempre. Às vezes perder para o crente é ser bem sucedido. Ora sim. Calma. Não aragacear. Às vezes perder para o salvo é ser bem sucedido. Às vezes não pecar para ir para o céu é ser bem sucedido. Às vezes não barganhar, mas ficar na prova e deixar que Deus faça é ser bem sucedido. Às vezes não procrastinar. E não manter contato com nada desta terra que vai corromper as suas vestes espirituais é ser bem sucedido. Às vezes perder é ser bem sucedido. Por isso, Jó. Se Deus arrancou tudo, mas não arrancou a fé, isso é ser bem sucedido. Levanta a mão aí e exalta. Levanta a mão aí e exalta. Outra lição que eu aprendo é que o caminho para atrair a glória de Deus depois de afastá-la é humilhação, é quebrantamento, é oração com súplicas diante de Deus. Moisés, diante da tenda e na tenda da congregação, ele então pede três coisas ao Eterno. Ele diz, Deus, eu te peço que o Senhor me faça saber os seus caminhos. Ora, Moisés havia conhecido muito de Deus. Quem não queria ter aquela experiência da sarça? Quem não queria ver a sarça pegar fogo? Pois, por outras, na cidade de Morretes, aonde eu estou, nós, juntamente com os 15 que estão ali da igreja, subimos ao monte para orar. E ficamos arrepiados, alegres e emocionados. Quando, de repente, gravetos pegam fogo, aí você diz, pastor, o Senhor é teólogo? O Senhor está dizendo um negócio desse? Sim, porque antes de ser teólogo, eu sou crente. Aleluia! Glória a Deus! E, às vezes, pega fogo no graveto. E eu vejo os meninos pegarem o graveto e falam, pastor, está pegando fogo, está brilhando. E eu disse, é, meu filho, a sarça ainda queima. Quem não queria ter uma experiência como aquela de Moisés? Ver um sarceiro, um espinheiro seco, pegar fogo e não se consumir. Oh, glória a Deus! Eu queria ter aquela experiência. Moisés teve essa experiência. Quem não queria ter a experiência de ter nas suas mãos a vara de Deus? Que Deus confirmou e Deus disse, é com isso aí que você vai fazer os sinais no Egito. É com isso aí que você vai demonstrar autoridade. Aleluia! Onde levantar a vara é marabrindo. Onde tocar a vara é pragas acontecendo. O que a Bíblia chama de maravilha de Deus. Quem não gostaria de ter um negócio desse? Oh, glória a Deus! Quem não gostaria de ser usado por Deus como Moisés foi pra arrancar o povo? De orar e ver a fonte, a marca se transformar em água boa? Quem não gostaria? Mas Moisés quer mais. Moisés disse, Senhor, eu quero que o Senhor me revele. Que o Senhor me faça saber os seus caminhos. Ele está dizendo, eu quero muito mais do que aqueles sinais. Eu sei que o Senhor Deus tem mais pra minha vida. Olha pro irmão que está do lado e diga, pelo amor de Deus. Você já viu muita coisa. Já recebeu muita coisa. Mas no dia em que você se conformar com tudo que você recebeu. Você não passa de um miserável. Você não conhece a Deus de perto. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Por mais que Ele se revele, ainda existe muita coisa pra ser revelada. Mas é isso, eu quero mais! Ele diz, Deus, o Senhor disse aí que anjos serão enviados. Que a sua presença não vai. Então a segunda coisa que eu te peço é essa. Eu não quero a presença de anjos. Eu não gostaria de ter a presença de anjos. Às vezes os irmãos dizem assim, tô vendo um anjo, tô vendo o outro, tô vendo aquilo outro. Pastor, Wanderlei Carceliano, meu amigo, disse ontem na mensagem que Deus acordou às 5 horas da manhã. E lhe mandou um anjo falar com ele. Eu fiquei dali assim, com aquele ciumizinho santo, dizendo, Deus, mostra pelo menos a asa de um anjo pra mim. E eu já conheço ele há uns 18 anos. E eu sei que isso é verdade. Conheço a sua particularidade. Quando ainda era solteiro. E eu sei que anjos se revelam na vida daquele moço. Mas eu fiquei dizendo, Deus, apenas uma asa tá boa. Olhe pra cá. Moisés sabe de uma coisa. Que se o anjo do Senhor, aqui, uma forma teofânica da aparição de Jesus, no Velho Testamento. Se o anjo do Senhor fosse à frente de Israel, ele não suportaria murmuração. Ele não suportaria dureza de coração. Ele não suportaria revolta contra a liderança. Ele não suportaria rebelde. O primeiro sinal de rebelde na tenda ia morrer tudo. E ele diz, Deus, vai ter muita gente morta no deserto. Não precisa enviar o anjo. Vai o Senhor conosco. Porque a sua presença não for. Eu não saio daqui. Esse povo não sai daqui. Muita gente valorizando o anjo. Muita gente cultuando o anjo. Fazendo um hino pra anjo. Falá-se-á, mondará-se-é. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Canta sobre tudo, menos sobre Cristo. Eu tenho saudade dos hinos da cruz. Dos hinos das arpas. Dos hinos que tem música. Mas que também tem. Aleluia, tem letra. Chega de querer encher o ego do homem. Adoração e louvor. Não é pra exaltar homem. É pra exaltar a Deus. Se fizermos uma faxina no zinário. Não sobra um. Nos dias de hoje. É indo que a gangorra vai virar. Não sei o que vai descer. Não sei o que vai subir. Que Deus vai te exaltar. Isso é indo cantado pra homem. E no não, isso é música. Porque adoração não alegra o coração de homem. Alegra o coração de Deus. Não é direcionada pra você. É direcionada pro eterno. Aí Deus diz. Tá bom, Moisés. Eu vou revelar a minha bondade. Eu vou revelar a minha identidade. A minha face. Eu vou mostrar os meus caminhos. Eu vou confirmar os seus passos. Tá bom? Eu vou contigo. Moisés diz. Não tá bom, não. Já que nós estamos aqui nesse diálogo. E o Senhor tá com o coração tão bonzinho. Sua ira foi aplacada. A da simiocanasia. Já que o Senhor disse que vai ter misericórdia. Então eu rogo-te que me revele. Que me mostres a tua glória. Pega na mão dessa pessoa que tá do lado. Diga pra ela. A glória de Deus. É maior do que os sinais de Deus. Se você conhece os sinais. Se você conhece os caminhos. Mas ainda não teve um encontro com a glória de Deus. Então você não sabe quem é Deus. Olha pra ele. Diga a glória de Deus. É maior do que a presença de Deus. Diga se você já sentiu a presença de Deus. Já arrepiou. Já deu uma alegria. Já ficou emocionado. Já até deu uns pulinhos. Mas ainda não teve um encontro com a glória de Deus. Você não conhece o Deus de verdade. Não conhece a presença de Deus de verdade. A revelação de Deus de verdade. Diga pra ele. A glória de Deus é Deus por dentro. A glória de Deus é a essência de Deus. A glória de Deus é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. É Deus. Em meio a humilhação e quebrantamento diante de Deus. Na tenda. A glória de Deus desce. Lá vem a nuvem. Lá vem a nuvem. E a nuvem entrou dentro da tenda. Ela entra. Ela entra. Aí Deus vem a Moisés capítulo 33, verso 14, 17, 19, 22 e 23. E diz, a minha presença também irá com o Israel por causa do meu amor por ti. Eu parei passar todas as minhas bondades por amor por ti. Eu proclamarei o meu nome diante de ti. Eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. Portei na fenda da penha e te cobrirei com a minha mão. Até que eu haja passado para que tu não veja a minha glória pela face. Porque a vento eu retirar da minha mão. Me verás passar pelas costas. Aí Moisés alegra o coração e diz, pode me levar. Porque agora eu vou ter a maior das revelações. Vou ter maior do que identidade. Maior do que a face. Maior do que o caráter. Maior do que a manifestação de sinais e a presença. Eu vou ver Deus por dentro. Rogo-te que me mostres a tua glória. Agora este verso 18. Não está relacionado com curiosidade. Mas com contemplação. Moisés não está curioso. Moisés quer ver. Moisés não está curioso. Moisés quer tocar. Moisés não é um espectador. Não veio para assistir. Moisés quer participar. Moisés não é um religioso que marca o ponto, senta na cadeira e diz, hoje eu vou ver o culto. Moisés vem prestar culto. Moisés quer envolver-se. Moisés quer envolver-se. Porque o que tem de religioso na igreja é engraçado. Se não for, eu de acordo com ele. O culto não foi bom. Olha para o irmão que está do lado e diga, onde há o Espírito? Aí há liberdade. O religioso senta e murmura. O religioso senta e fica com aquela cara de hipócrita. Mas aqui dentro ele está se comendo por dentro. O religioso não oferta. Ele quer oferta. O religioso não adora. Ele busca adoração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas Moisés quer inspecionar. Quer considerar. Em outras palavras, ele quer mergulhar mais fundo. Ele quer conhecer o melhor de Deus. A igreja não pode estar cheia de curiosos. Gente curiosos segue Jesus e vai embora. Mas gente que quer ver, que quer contemplar, que quer pegar, vai com Jesus até a cruz. E ainda está lá esperando o terceiro dia para ele ressuscitar. Levanta a sua mão e diga, a glória de Deus. É o melhor de Deus. É a abundância de Deus. É Deus por dentro. É o esplendor divino. É a riqueza de Deus. Pega na mão e diga, Deus está te convidando esta manhã. Nesta manhã missionária. Diga para ele, Deus está te convidando. Não, ele não me ouviu. Diga, Deus está te convidando a ser revestido de glória. Para fazer missões. A ser revestido de glória. Para fazer missões. Para fazer missões. Olha para ele e diga, suba o monte. Suba o monte. Suba o monte, porque o segredo é esse. A glória de Jeová vai baixar aqui. De uma maneira poderosa. Quantos que levantam a mão aí, levantam e adoram. E caui na séria. Mas o que é glória? O que significa a glória de Deus? A expressão glória em seu substantivo tem vários termos que definem a palavra. No latim, a palavra glória é doxa. Que significa honra como resultado de uma boa opinião ou avaliação. Da expressão doxa, derivam com quatro significados. A palavra doxa é usada acerca da natureza e atos de Deus em auto-manifestação. Ou seja, o que essencialmente ele é e o que essencialmente ele faz. Segundo, a expressão doxa é usada para revelar o caráter e o caminho de Deus. Terceiro, a palavra doxa é usada para descrever o novo corpo de glória que receberemos quando, pós o arrebatamento, encontrar com Jesus nos ares. Terceiro, aliás, quarto, a palavra doxa é usada para descrever o brilho ou o esplendor de Deus. Toda vez que você vê um brilho ou vê algo brilhante vindo sobrenaturalmente do nada, você diz, é doxa, é a glória de Deus. Mas para os pais da igreja, e eu falo da igreja primitiva, como as palavras eram usadas que definiam na Bíblia glória? O Velho Testamento, o Ministério da Lei, os pais da igreja diziam que era diedoxe, que significa para a glória. Enquanto que o Novo Testamento, o Ministério do Evangelho, eles diziam endoxe, que significa acompanhado por glória. Enquanto que todos os que viveram, no Antigo Testamento, era para a glória, a igreja de hoje, e até o arrebatamento, é acompanhada por glória. Mas Moisés não está falando em latim, nem em grego, porque em grego a palavra glória é cleos, que significa boa notícia, fama, renome, reputação. É a glória humana, a que muitos pregadores têm, e que não deviam ter, porque a glória do pregador não é o nome e nem a fama. É a cruz de Cristo, Jesus. No dia em que o pregador dizia, eu tenho um bom nome, eu tenho um renome, eu tenho fama, e bater no peito e dizer, eu sou conhecido, Jesus está muito longe. Mas no dia em que Ele dizia, eu reduzo o meu corpo a nada, e a cada dia eu morro, e a minha glória é a cruz. Deus o pega aqui, e o coloca acima das estrelas, e diz, é com esse que eu conto. Eu sei, eu sei, que esse é um púlpito que todo mundo deseja, mas eu tenho esse púlpito aqui como o da minha igreja. Eu valorizo o trabalho dos Gideões. Acho que é o maior se tratando de missões na face da terra. Valorizo a grandeza desse congresso, por causa do que está por detrás dele, almas. Deus, mas eu não valorizo os pregadores e a maioria dos que sobem aqui. Vai me perdoar, mas na minha igreja não vai. Porque eu conheço algumas histórias, comprovadas de congresso que estive pregando, que saiu de lá e tinha uísque para pagar, que saia depois do culto e ia para a prostituição, de cantoras que se prostituem. Deus está na hora de varrer essa raça ruim. Pastor Cizino, Pastor Marco Aurélio, esses homens que pagam o preço aqui, Pastor Reuel, não merece essa corja. Que suja o Evangelho, mancham a cruz, denígnio, a igreja do Senhor ainda bate no peito e diz, eu sou pregador, é pregador nada, é falador, é latoeiro, pregador ama a cruz, vive em santidade, em renúncia. Pega na mão desse crente e diga até o arrebatamento. Pega na mão dele e diga até o arrebatamento. Não vale se não for acompanhado de glória, acampanhado por glória, diga, não tinha que a glória sair da sua vida, você vira esse tipo de igreja medíocre que existe no Brasil. Essa igreja é endinheirada, mas que não investe em missões. Essa igreja que só pensa no estátua, essa igreja que só pensa na cara, a fotografia, essa igreja que vai para a televisão com esses pregadores televisivos, mas não ganha uma alma, não prega uma mensagem de evangelização, e diz, nós estamos ganhando o mundo. meu dinheirinho santo e abençoado, que eu sou para ganhar através da igreja que eu tenho, não vai para esses pregadores. Eu não vou patrocinar a gente que fica na televisão, e que não tem uma mensagem de evangelização, que não direciona para o pecador e diz, Jesus te ama e quer mudar a sua vida, que não prega sobre a cruz, que não fala sobre arrebatamento, que não prega arrependimento, que não prega renúncia. Eu não vou investir o meu dinheiro nisso, eu invisto o meu dinheiro sim, aonde vai frutificar, aonde eu vou ver que uma lágrima vai rolar, mas uma alma vai ser salva. Alguém está me entendendo? Pregadores cuja glória é o ventre, e diz Paulo, amam o presente século, e correm atrás do vil metal. Olha para a pessoa que está do lado, e eu vou dizer, olhando para vocês, liga para ele, pelo amor de Deus, no dia em que você cobrar para pregar, seu ministério não vale mais nada. Eu sirvo a Jesus, há 25 anos, tem 18 anos que eu prego, nunca cobrei em lugar nenhum. Tem uma mulher bonita, fica em pé minha filha, linda, sapato caro, vestido caro, aliança cara, relógio caro, bíblia poderosa. Nunca arranquei do bolso de ninguém. Moro bem, na casa pastoral, mas moro bem. Tenho meu carro, minha conta bancária, terno bom para usar, sapato caro, casimiro no pé. Não devo nada a ninguém, porque Jesus é dono do ouro e da prata, e cuida daqueles que faz a obra. Eu sei, eu sei, eu sei, que tem muito lugar por aí, que você vai, e dar cinquentinha, cenzinho, quando a sua passagem, é duzentos reais. Eu sei. E esses pés aqui, já andaram muito, de madrugada, fora, depois do conto, porque não tinha dinheiro, nem para pagar o ônibus, só tapindo as costas. mas eu estou preocupado com isso. Jesus andou há três anos. Os apóstolos iam de lugar para o outro, e não tinha avião. Navio era só para fazer o profeta, ser jogado no mar, rebelde. Ah, pastor, é que, Jesus disse que tereis vida, e vida e abundância, vai para o texto, vai para o original, e não vai ser esse tipo de vida, que você pensa que é, porque prosperidade, não quer dizer riqueza, prosperidade, quer dizer ausência, de necessidade. Tendo que comer, tendo que vestir, isso basta. Jesus disse, quando o índice para o campo, vos faltou alguma coisa, o Deus que cuida do passarinho, e veste erva, é o Deus que cuida de você. Quanto custou a cabeça de João Batista? Metade do reino. Quanto é que custa a vida de um pregador? Não tem preço. Alguém tem metade do reino, para pagar para um desses homens aqui? Tem? Tem metade do reino, para pagar para um homem desses? Então meu irmão, não se inibila por baixo, porque no dia em que você, botar preço no seu ministério, ele não vale nada. mas Moisés está falando aqui em hebraico. Ele está dizendo, rogo-te que me mostre a tua glória. E glória no sentido hebraico, tem muitos nomes, mas dois, traz destaque no Velho Testamento. Primeiro, é o tão conhecido, Shekinah, que significa a glória visível de Deus, habitando no meio do povo. A presença radiante de Deus, comumente Shekinah, é usado para descrever, a glória real, ou manifestada de Deus. É quando o anjo desce, Shekinah. É quando a coluna de fogo, Shekinah. É quando a nuvem, Shekinah. É quando há uma presença, Shekinah. É quando o fogo pega, Shekinah. É quando a dornizia cai do céu, Shekinah. É quando providências, e mais providências, Shekinah. Mas a outra palavra, é essa que Moisés está pedindo, é cabode. Cabode significa, peso, ou esplendor pesado. Agora pega na mão desse crente, e diga, não é qualquer um que vê essa glória não, viu? Diga para ele, para ver a glória, cabode. Diga para ele, para ver a glória, cabode. Tem que ter altar. No livro, A Casa Favorita de Deus, o autor descreve isso. E ele diz que tinha um amigo, obeso, pastor, e quando entrava numa casa, ele primeiro, olhava dentro da casa. se ele não encontrasse um móvel, que comportasse o seu peso, e assentado, o suportasse, ele então ia embora, porque estava cansado de quebrar, cadeira e sofá. É a mesma coisa, se Deus visita com o cabode, mas não tiver altar, mas não tiver altar, mas que você vai sentir uma fogueirinha de São João, e olha lá, é um arrepio, um calafrio na espinha, um negócio assim, uma alegria no peito, algo que começa aqui e acaba lá fora, mas a glória que Deus quer que você tenha, não é essa, é a glória que aonde você entra, ele entra, aonde você bote a mão, ele bote a dele, aleluia, é a glória que a bote, a glória pesada, é aquela glória que quando chega, ninguém aguenta, cai no chão, é aquela glória que quando chega, o triste pula de alegria, e recebe gozo na alma, e começa a rir, é aquela glória que quando chega, o paralítico logo dá um jeito na cadeira, levanta e diz, eu fui curado, é aquela glória que quando chega, o cego volta a ver, é aquela glória que quando chega, o mais duro de coração, é quebrado pela barreta de Deus, dobra o joelho e diz, só ele é Deus, só ele é Deus, é aquela glória, que quando chega, vem acompanhado o vento, e o fogo, e a línguas repartidas como de fogo, glória a cabote, glória é pesada, e nós sabemos quando ela chega, fica difícil para respirar, fica difícil para respirar, fica ou não fica, parece que o ar vai embora, dá uma moleza nas pernas, uma vontade de se prostrar, porque quando ela vem, a gente fica desse jeito, assim ó, aleluia, 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 aramuquece, amonaraca, aí alguém diz, levanta, eu não consigo, porque, porque ele está aqui, ela visitou Daniel, e ele diz, eu caí no chão, eu não tinha força, fiquei prostrado, ela visitou o Ezequiel, e ele diz, eu estou quase morrendo, eu não sei o que é isso, é uma roda de fogo, e no meio da roda, tem carro de fogo, tem anjos, com coisas esquisitas, aleluia, mas tem raio, tem trovoada, tem também vozes, aleluia, como o som de buzina, e tem um fogo, que passeia no meio da roda, e para onde ele vira, a roda vira, eita, que coisa tremenda, é aquela glória, que estava em Jesus, lá no monte, quando orava, e alguém diz, quem é, quem é, e ele diz, eu sou, e caiu todo mundo no chão, é aquela mesma glória, que depois da cruz, após dizer, tetelestai, está consumado, que quer dizer, está feito, continua feito, e sempre será feito, aleluia, o diabo foi desmascarado, vencido, e dito, tragado, foi a morte, pela vitória, olha para esse crente, que está do lado, e diga, se essa glória, entrar aqui dentro, diga, não vai ter pregação, não vai ter hino, não vai ter, estrela, vai ter o brilho do sol, da justiça, está pronto para receber, está pronto para receber, levanta a sua mão aí, e eu vou dar alguns segundos, para você orar, para você orar, se tem alguma coisa para acertar, acerta agora, eu estou vindo da oração, e do jejum, eu tinha muitos outros sermões, para falar sobre missões, mas Jeová me disse, sem a minha glória, não tem missões, é preciso voltar, a glória de Deus, para o santuário, porque o povo colocou Deus, para fora, segura a tua mão, segura, glória de Deus, não é para quem desiste, é para quem permanece, é para quem persevera, segura, segura, segura que vai ficar bom, segura, segura, segura e pede aí, diga Deus, eu quero ver a tua glória, como eu nunca vi antes, como eu nunca senti antes, como eu nunca fui tocado antes, renova os nossos dias, torna a dar línguas repartidas, como de fogo o Senhor, torna a permitir, que novamente, Davi volta a bailar, torna a permitir, que Miriam volte a bailar, torna a permitir, que haja profecia séria, e não enganadores do homem, torna a permitir Senhor, que as palavras sejam, aquelas que queimam o nosso coração, e não de faladores, sem conteúdo, ó Deus, traz a tua glória, eu me lembro, que quando fui batizado, com o Espírito Santo, e não fui no vinagre, eu fiquei uma semana, falando em línguas, minha mãe me mandava para o mercado, estava eu falando em língua, ia para a feira, estava eu falando em língua, ia para a rua, estava eu falando em língua, naquela época, eu ainda jogava no Palmeiras, aleluia, e eu sacudia o bambuzal, enquanto a bola vinha, e o povo dizia, vai pegar a bola aí rapaz, sai daqui, vai para a igreja, o teu negócio, é com Deus, sente, e recebe mais, o que nós faremos, para ver a glória de Deus, primeiro lugar, diz o verso 21, tem um lugar aqui perto de mim, para ver a glória de Deus, é preciso estar perto de Deus, quem quer a glória de Deus, tem que chegar mais perto, a Bíblia diz em 1 Samuel 3,3, que Samuel almejava tanto isso, que fez a sua cama do lado da arca, do lado da arca, pastor Osaias disse ontem, que aquela mulher, que não podia engravidar, atrair o profeta para a sua casa, mas o desejo dela, não era atrair o profeta, era atrair a glória, por quê? porque ela não fez uma cozinha, ela não fez uma sala, ela fez um quarto, quarto no sentido do judeu, é lugar de intimidade, Jesus disse, quando você for lá, entra no teu quarto, e fecha a porta, ela não queria, uma visita, ela queria atrair, o que tinha na vida do profeta, a porção dobrada, do espírito que estava sobre Elias, olha os móveis do missionário, uma cama, lugar de descanso, só na intimidade tem descanso, uma mesa, lugar de comunhão, porque mesa para o judeu, é altar, judeu não convida para a mesa, gente desconhecida, tem que ser íntimo, tem que ter a mesma religião, servir o mesmo Deus, lugar de comunhão, ela quer comunhão com Deus, uma cadeira, lugar de posição, e de honra, ela quer um lugar, juntinho de Jeová, e um candeeiro, presença do Espírito Santo, olha para o irmão, que está do lado, diga, quer glória de Deus, chega mais perto, diga, Deus não vai manifestar a sua glória, para a pessoa desconfiada, que senta na última fileira, que cruza os braços, fica o tempo todo duvidando, gelado, parece que tem um iceberg na cabeça dele, Deus não vai manifestar a sua glória, para quem não tem tempo para Deus, para quem fica no culto, orando o relógio, dizendo assim, meu Deus, não para mais esse culto, só tem glória, com quem quer tempo, quem para para ouvir Deus, é por isso, que Jesus disse para Maria, deixa ela Marta, porque escolheu a melhor parte, ela quer a glória, a glória de Deus, não ocorre no seu ambiente, só ocorre no ambiente dele, é por isso que ele disse, chegue para cá, tem um lugar junto a mim aqui, esse negócio de começar o culto, dizendo Senhor, nós entramos na tua presença, não é porque saiu, se saiu da presença de Deus, é porque desviou, crente não sai da presença de Deus, ele vai para o trabalho, e lá ele adora, ele vai para a rua, e lá ele adora, vai fazer negócio, e adora, está no meio dos amigos, e adora, ele não deixa de adorar, porque ele está sempre na presença do eterno, olha para o irmão que está do lado, e diga, qual é a distância que você está de Deus, está seguindo ele de longe, como fez Pedro, está fugindo dele, como fez Elias, está sendo rebelde, correndo dele, como fez Jonas, esqueceu-se dele, por causa do seu pecado, como fez Davi, por um ano longe, da presença de Deus, do seu pecado, de e por causa do seu pecado. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu tenho um lugar junto a mim aqui na rocha, pode subir Não é na tenda do deserto e nem na areia do deserto, é na rocha Não é na tenda onde a nuvem desce e o povo fica olhando os sinais É lá em cima do monte onde ele pega fogo, treme e fica balançando e as buzinas toca Aleluia, aleluia sites Aleluia sahça pega fogo, Deus braga escreve lei com o dedo Pega na mão do irmão aí e diga, o lugar comum não atrai a glória de Deus Sabe por quê tem muita gente aí da igreja Que já não acredita mais em dons espirituais Que já não acredita mais em milagres Inclusive dentro da Assembleia de Deus Que não acredita mais na manifestação de Deus Porque essas coisas aqui sempre aconteceram Só fala mal delas quem não conhece a história da igreja Cair pelo poder do Espírito Sempre acontecendo Vai ler a história dos avivalistas Falar em línguas Cantar em cânticos espirituais Sempre aconteceu revelação e profecia A igreja não foi arrebatada Jesus disse que essas coisas só deixarão de acontecer Quando manifestar aquele que é perfeito Jesus já voltou? Sabe por que não acontece? Porque realmente não acontece Porque habituamos com o comum Deixamos o sobrenatural Deus não é Deus Que não quer vazer Somos nós que não temos sede Faz uma vigília de oração e você vai ver quem vai Agora faz uma vigília de reteté Que canta a noite toda e você vai ver lotada Os nossos cultos de doutrina De ensino da palavra Começava com o joelho Hoje começa com o cântico Eu era novo convertido Eu cansei de ir pra Deus e amor, meu irmão Pra ficar lá quatro horas Naquele chão batido Sentindo a poeira Daquele chão Mas saia dali tão carregado Que chegava naquela praça da Sé Pra pregar Junto com os heróis da fé Era diabo que manifestava Era gente que aceitava Jesus Aleluia Já não tem mais gente de oração As coisas de Deus se tornaram comum Fala em línguas estranhas aqui Canta e logo no dia seguinte Tá no celular Pegaram o cântico espiritual Que Deus deu pro pastor Elcio Assim se botaram no celular Aí a gente ficou vindo Transformar aquilo que é sobrenatural em comum Fazer chacota das coisas espirituais Piadas com aquilo que é eterno E com aquilo que é santo Com aquilo que vem de cima E aí a gente quer coisa de Deus Quer glória Quer manifestação Duzentos anos de história Pizeram da igreja Um lugar comum Se a igreja está pisando na areia E não pode ver a glória de Deus Ela tem que subir pra cima da rocha Porque a glória de Deus tem a ver com lugares elevados A Bíblia sempre está nos exortando a pensar em lugares elevados Mateus 6,33 Jesus disse Buscai pois em primeiro lugar o reino A justiça E todas as outras coisas Vos serão acrescentadas Colossenses 3,1 Paulo diz Portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Efésios 1,3 Bendito é Deus O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado Com toda sorte de bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Habituamos tanto com as coisas aqui de baixo Que as mensagens que falam de coisas lá de cima Já não fazem mais efeito Se o pregador não falar Olha a chave, olha o carro Olha o apartamento Me perdoe irmão Eu sou pastor de igreja Eu não sou Aleluia Evangelista Eu sou pastor de igreja Que eu posso pregar isso É verdade vivida no dia a dia Eu não sou avivalista Porque avivalista é o Espírito Santo A expressão homem Significa o que olha para cima Deus não fez você para viver com os olhos aqui na terra Deus fez você para buscar refúgio do alto Os que confiam no Senhor São como um monte de cião Que não se apalam Mas permanece para cima Levanta a sua mão aí Levanta a sua mão Levanta a sua mão Diga para ele Sobe para a rocha Sai do lugar comum Diga para ele Bate a poeira Dessa geleira espiritual Deixa essa mediocridade de vida Seja mais crente Seja mais fervoroso Volta para a oração Volta a jejuar Deus tem um encontro marcado com você No alto, no monte Não tem um encontro marcado com você 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 Obrigado.